Coração de Estudante Milton Nascimento Coração de Estudante na voz de Milton Nascimento, é uma canção que transcende o tempo e se tornou um hino de esperança e resistência. Lançada em 1983, durante um período conturbado da história do Brasil, a música se tornou um símbolo de luta e devoção à liberdade. A melodia de Coração de Estudante é marcante e envolvente. Os arranjos sutis e a harmonia delicada nos transportam para um estado de contemplação e reflexão. A melodia nos leva por uma jornada emocional, desde momentos suaves e introspectivos até momentos grandiosos e impactantes. É uma melodia que nos toca profundamente, despertando sentimentos de esperança e coragem. No entanto, é a letra de Coração de Estudante, que realmente emociona e inspira. Composta por Wagner Tiso e Milton Nascimento, a letra é uma verdadeira ódio à resistência e à busca pela justiça. Ela fala sobre a importância de manter a chama da esperança acesa, mesmo nos momentos mais difíceis. Através de metáforas poéticas, a letra nos convida a sermos agentes de transformação e acreditarmos no poder da união e da solidariedade. A interpretação de Milton Nascimento dá vida e alma à canção. Sua voz poderosa e cheia de emoção transmite a mensagem de forma intensa e impactante. Ele é capaz de transmitir a sensibilidade e a força contidas na letra, tocando nossos corações e nos conectando com a essência da música. Coração de Estudante é mais do que uma simples canção. Ela é um manifesto artístico que ressoa com pessoas de todas as idades e origens. A mensagem de esperança e perseverança que a música transmite é atemporal e universal. Ela nos lembra da importância de acreditar em nossos ideais e lutar por um mundo mais justo e igualitário. Além disso, Coração de Estudante é um exemplo de como a música pode ser uma poderosa ferramenta de mobilização social e transformação. Ela despertou o espírito de resistência em uma época de repressão e censura, unindo pessoas em torno de um ideal comum. A música se tornou um hino de esperança para uma geração e continua a inspirar e mobilizar pessoas até os dias de hoje. Em suma, Coração de Estudante é uma obra-prima da música brasileira que transcende o tempo e se tornou um símbolo de resistência e esperança. Com sua melodia marcante, letra poética e a interpretação marcante de Milton Nascimento, a música toca nossas almas e nos convida a acreditar em um mundo melhor. É uma canção que nos inspira a sermos agentes de mudança e a mantermos acesa a chama da esperança em nossos corações.